Já estou aqui, já está se formando, tentando formar ele como instrutor também. Ele já acompanha as atividades de mergulho, já faz os mergulhos de suporte, já leva mergulhadores inexperientes para embaixo d'água. Então já estou formando ele como provavelmente o meu substituto aqui. Isso aqui é um tanque criado especificamente para atividades de mergulho, tanto é que você tem vários níveis de profundidade aqui. Você tem aquela parte de lá, quase 4 metros de profundidade. 4 metros ali? Lá tem 4 metros de profundidade. O ideal é para a pessoa poder fazer a compensação de variação de pressão em relação aos clubes de socorro e equipamento. Então facilita muito a aprendizagem do aluno por ter essa determinada profundidade. E o tanque aqui eu utilizo ele como capacitador e agregar conhecimento e crianças e jovens aqui da região. Então aqui na verdade funciona um projeto social no qual a gente usa a ferramenta do mergulho como atrativo e aqui a gente dá disciplina, hierarquia, tudo que é tipo de informação para a formação de um bom cidadão. Você é mergulhador da área militar, né? Eu sou mergulhador da reserva da marinha. Reserva da marinha. Comprimei 30 anos e agora hoje estou aqui passando um pouco do meu conhecimento para quem precisa. Então vamos lá. Aí o cara comeu, chegou hoje aqui. Qual a primeira coisa que ele vai fazer? Parte teórica. Ele tem que ter a parte teoria. O que é essa parte teoria? Teoria consiste em física e fisiologia do mergulho. Sim. E as leis que são aplicadas na atividade do mergulho. Então ele tem que ter esse início básico para quando a gente transportar ele aqui para o meio aquático ele começar a compreender como é que funcionam essas leis do mergulho em relação à parte fisiológica do corpo dele. Então a partir desse primeiro momento que ele faz uma adaptação de entendimento como é que é o impacto da profundidade da água em si, né? No corpo dele, o próximo passo seria qual? Tá, então ele vai vindo aqui para o tanque, onde a gente vai botar em prática toda essa parte de teoria que nós passamos e ele poder sentir adaptação ao equipamento, variação de pressão, como é que funcionam as leis do mergulho em relação aos volumes do corpo dele. Então isso tudo a gente faz aqui no tanque. Mas primeiro de tudo ele tem que se adaptar ao equipamento. Sim. Máscara, snop, nadadeira, mergulho livre. Procedimentos, técnico de mergulho livre, técnico de subir, procedimento de segurança. Depois ele faz adaptação ao equipamento autônomo ou escuba, né? Ou escuba. Aí ele vai fazer adaptação de respiração em ambiente subaquático, descer, controle do equipamento, passar a ter intimidade com esse equipamento. Isso ainda é no módulo básico ainda, né? Básico, básico. Entendi. Então isso aí desenvolve toda essa parte de teoria e prática, toda essa preparação e adaptação aqui no tanque, que mede de quatro a seis aulas, o aluno fica em condição de ir para o mar. Sim. E ambiente menos controlado, mas em águas abrigadas. Então a gente vai para o mar e ele vai botar em prática todos os conhecimentos e treinamentos que ele utilizou aqui. E aí após esse treinamento feito aqui, a gente já faz o mergulho livre em praia? A gente faz travessia com máscara na andadeira, treinamento de mergulho livre em praia e qualificação com equipamento autônomo. O que é que é travessia com máscara na andadeira? É ele percorrer no mínimo uma distância de trezentos metros, mostrar que ele tem essa condição psicológica e física, necessário de percorrer no mínimo de trezentos metros na superfície da água com equipamento básico, que consiste de máscara, esnoque e nadadeira. Esse é um requisito para a formação dele, que após essa qualificação no mar, onde a gente faz esses procedimentos, tanto de mergulho livre, travessia e equipamento autônomo, ele pode ser certificado a nível internacional para mergulho recreativo. A partir de quantos anos você indica para que se faça esse treinamento básico e uma criança ou adolescente possa fazer o mergulho seguro? Desde acompanhado com o instrutor responsável da Águia Márcia, a partir dos dez anos de idade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho